Música Aqui vai ouvir toda a missão Vão ser a glória e vida Ao ser santo o Deus Alguém dos reis eternos Que é imortal e visível Ao Senhor Jesus A glória e glória pra sempre Amém Deus E assim me vejo as minhas mãos Dei na mão Dançando a nossa cruz de fé Aqui, mais ali Toda a missão E o seu amor e o vida Ascensão e o Deus A glória e os reis eternos E ele toca e vive Amém. 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 Amém.